O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos, porque o conhecimento não tem fronteiras. Olá! Muita gente gosta de tocar algum instrumento musical de forma informal. Aquele violão no domingo com os amigos ou um piano no final do dia. Mas para outras pessoas, aprender a tocar pode ser o começo de uma nova fase na vida. Eu viajei até Minas Gerais para conhecer um projeto que é a prova disso. E você me acompanha nessa viagem. Esse é o Projeto Renascença. O projeto foi criado em 2012 e é através da música que valores e princípios são ensinados a 700 pessoas em 18 polos. Todos eles na cidade de Patrocínio, a 415 quilômetros da capital mineira. Não havia nenhum projeto direcionado para a música, a não ser algumas escolas particulares e uma que a cidade, o município fornecia. Então pode-se dizer que o trabalho desenvolvido pela ONG foi inovador e foi bastante impactante por estar alcançando uma parcela da sociedade que esses projetos que já existiam não alcançavam. E tudo aconteceu após a criação do curso de Música Sacra. Criado em 2013, o curso de Música Sacra é ministrado em período integral e tem duração de três anos. O objetivo do curso é formar profissionais para trabalharem nas igrejas, projetos sociais e evangelísticos. Tudo o que se aprende aqui, de forma rápida, volta para a comunidade local. Todos nós, todos os alunos, eles têm um trabalho prático, sabe? Meio que um estágio, que funciona uma vez na semana. Cada um é direcionado para um polo. Acho que o ponto forte desse projeto é o trabalho prático que eles fazem. Então a gente tem uma aula que chama Trabalho Prático, que eles vão preparar para fazer os trabalhos de final de semana ou durante a semana mesmo. Então nós temos na cidade 18 polos, que são polos sociais, que a gente chama, que atendem a população carente da cidade. E esses meninos do curso de Música Sacra são as pessoas que vão estar trabalhando nesses projetos. E a gente vê os resultados nos próprios polos, o desenvolvimento dos alunos e até o nosso próprio desenvolvimento. A gente vê a realidade de cada polo, então isso vai acrescentando à nossa vida. E a gente vai descendo em cima dessa realidade. Exercendo o que eles aprendem em aulas práticas e teóricas, que são ministradas no Instituto Bíblico Eduardo Leine, o Ibel e na própria sede do Projeto Renascença. Na parte da manhã eles fazem as matérias teológicas, ficam mais nesse prédio aqui. Quando é na parte da tarde eles têm as matérias de música, então eles ficam mais na parte de lá. Esse curso é para preparar pessoas para trabalhar em igreja, então esse curso vai focar em várias áreas. O curso é muito amplo, ele te prepara para trabalhar em várias áreas. Desde o primeiro ano ao terceiro ano são várias matérias. De regência, de técnica vocal, de guitarra, de contrabaixo, de violão. E no primeiro ano a gente tem um instrumento principal, aquele que a gente já vem, já tem uma desenvoltura legal. E tem um instrumento complementar também, que a gente pode escolher. Ou bateria, ou violão, ou guitarra, ou piano. Quando chega no segundo ano, aí você já pode escolher um instrumento que você quer se aprimorar, desenvolver, né? Dedicar mais tempo de estudo e tudo mais. E é nesse período que os alunos passam a ter aula em conjunto, para colocar em prática aquilo que eles aprenderam nos primeiros anos do curso. Então a gente tem no segundo ano e no terceiro ano. E são quatro grupos de prática de conjunto, com três ou quatro pessoas no máximo. Existe o rodízio, né? O meu instrumento principal é bateria, mas eu estava tocando guitarra e estava cantando. E existe esse rodízio na prática de conjunto. Esse ensaio é super importante, porque quando eles saem daqui, eles vão para as igrejas e eles vão trabalhar com os grupos de louvor das igrejas. E lá no grupo de louvor, a formação é essa que vocês viram lá na prática de conjunto, né? Tem o teclado, o contrabaixo, a guitarra, o violão e quem canta. Então eles têm que passar por todas essas funções, porque depois, quando eles forem trabalhar, eles têm que liderar esses grupos. A música na igreja não é um hábito contemporâneo. Desde muito cedo, os religiosos acreditavam no poder da música como forma de comunicação. Quando a gente estuda as diferentes culturas, diferentes povos, em diferentes estágios da sua evolução, como grupo social, a gente percebe que não existe nenhum povo até agora encontrado em qualquer lugar do planeta Terra que não tenha música como importante forma de comunicação interpessoal entre os indivíduos e uma especializada para a comunicação com suas divindades. Esse é o maestro Parcival Módulo. Ele é coordenador-geral da Divisão de Arte e Cultura da Universidade Mackenzie. Foi na Alemanha que ele conquistou o título de mestre com especialização em músicas do século XVII e XVIII. E para ele, o que nasceu como forma de comunicação foi ganhando espaço e diferentes interpretações sobre o papel da música nas igrejas. Por exemplo, a gente teve uma reforma no século VI de Gregório Magno, quando nasceu o canto gregoriano. Então a música tem, para Gregório e na música gregoriana, a finalidade de criar esse ambiente sagrado, proferindo palavras que são sagradas, que só a música pode levar até Deus. Dez séculos depois, o professor de teologia na Alemanha, Martinho Lutero, interpretou de outra forma a música dentro do rito religioso. Ele pensa que a música é um extraordinário veículo de ensino. E por isso a música no culto, isso é uma expressão dele, tem que ser explicasse o texto, a explicação do texto. E ela só é boa se ela, através dos sons, consegue explicar o conteúdo. Se ela não faz isso, ela não tem lugar no culto. A música sacra resistiu por séculos. E hoje, quem tem interesse em se aperfeiçoar no tema, encontra a estrutura para isso. Os alunos têm essa estrutura, a infraestrutura é toda do Ibel, tem os internatos, tem o refeitório. Então eles podem vir e aí eles têm acomodação aqui. Além de todas as aulas do curso de música, todas as aulas do curso teológico, a gente tem moradia, a gente tem alimentação e toda a estrutura que você precisa para poder se instalar no lugar e fazer o curso que a gente faz, a gente tem aqui. Mas não são só os quartos que são compartilhados por aqui. Na hora das refeições, outro aprendizado. Diferente de muitas escolas, aqui no curso de música sacra, quando acabam as refeições, os alunos dividem as tarefas também. Eu acho que a melhor ideia que eles tiveram foi dos próprios alunos fazerem isso. porque eles se envolvem, porque na cozinha mesmo é uma equipe toda que trabalha, né? Na limpeza, na preparação para servir. Então a gente vê que a gente acaba aprendendo a se relacionar com todo mundo. Cada mês você está num lugar. Então cada mês você está conhecendo melhor uma outra pessoa, então eu acho isso muito legal. Segunda-feira, por exemplo, é o dia da limpeza. Então todo mundo tem escala de limpeza, todo mundo vai fazer alguma coisa. Lavar banheiro, limpar a sala de aula, limpar os quartos, os corredores. A igreja tem o poder mesmo, é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor, é o vencedor. Mas os afazeres do dia a dia não atrapalham o objetivo desses jovens. Eles, que às vezes chegam de cidades distantes, encontram aqui oportunidades. O Lucas, por exemplo, veio da cidade de Jiparaná, no estado de Rondônia, lá da região norte do país. Embora ele já tivesse familiaridade com alguns instrumentos musicais, foi aqui que ele descobriu outro talento, o de reger. Eu fui aprender mais sobre isso aqui. A minha região lá, disso mesmo, eu não sabia nada. E eu fui aprendendo aqui, fui me interessando no coral. Isso foi desenvolvendo esse interesse, foi surgindo, foi aumentando. E até chegar hoje, aprendi aqui mesmo. Fui vendo os professores, fui vendo mais corais, toda a parte vocal, a parte de dinâmica. E o interesse foi surgindo aqui. Interesse que aos poucos vai ajudando a controlar a saudade de casa. A gente sente muita falta de casa. Querendo ou não, a gente está longe de tudo que você viveu desde criança. Da sua família, dos seus amigos, tudo. Mas tem um bônus, né? Porque a Júnior e o Rick, eles, além de coordenarem o curso, eles são mãe e pai da gente. A gente brinca, às vezes está vindo a Júnior, às vezes está vindo o Rick e a nossa mãe está vindo, seu pai está vindo. Porque, além da preocupação de cuidar do projeto, eles também têm a preocupação, o amor e o carinho de cuidar da gente, como se a gente fosse filho deles. Para mim, são como se fossem meus filhos mesmo. Eu, até outro dia, uma menina do curso de música queria namorar, o rapaz foi lá pedir para mim se podia namorar com ela. Até assustei, né? Falei, ixi, aí também foi demais, mas foi lá pedir para mim se podia namorar com ela. Então, acho que sou mãe mesmo. Pela cruz, me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, Jesus, me amou, pela cruz, pela cruz. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas antes de encerrar, eu tenho uma dica para você. Você pode ver esse e outros programas feitos por nós nesse site que aparece aqui na sua telinha. Ou, se preferir, baixe o aplicativo da TV. É leve, rápido e gratuito. Lá são 24 horas de programação no ar, com músicas, carreiras, debates e muito mais. Está disponível para Android e iOS. Ah, e você ainda pode dar aquela passadinha na nossa página do Facebook. Eu te vejo na semana que vem. Até a próxima! Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo.